Aris, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, o lazer lhe dará uma oportunidade de realização pessoal, a amizade está em destaque, você vai achar fácil encontrar um bom equilíbrio entre atividade e repouso e isso vai ser bom para o seu bem estar, humor, aqueles em torno de você estão surpresos com suas reações, tente expressar suas ideias com clareza e verifique se você realmente se fez entender, amor, você vai ter que enfrentar um desafio, superar a solidão ou a resistência de seu parceiro, esta é uma batalha para a qual você está bem armado, desde que você escolha as estratégias adequadas, dinheiro, você vai precisar de paz e tranquilidade para se concentrar em detalhes, não se deixe distrair sem uma boa razão, trabalho, você vai se tornar mais forte, no bom sentido, e seus superiores vão gostar dos seus projetos, tenha um bom dia Aris, até amanhã.